A invasão da Ucrânia, que já provocou a fuga de mais de 600 mil refugiados, trouxe à tona mais discriminação e racismo na Europa. Enquanto cidadãos brancos são acolhidos nos países vizinhos, negros e pardos denunciam discriminação e maus tratos. Há relatos de segregação em todas as etapas da tentativa de deixar a zona de conflito. Negros e cidadãos de países pobres ficam por último na fila, desde o transporte ainda em cidades ucranianas. Abdirahim é queniana e estudava medicina em Vinitícia. Ela foi tirada de um trem para dar lugar a uma pessoa branca. Quando chegou à fronteira com a Polônia, foi barrada. Esse grupo de indianos e paquistaneses também relata preconceito. Eles conseguiram chegar a um abrigo na Romênia, mas antes sofreram discriminação em vários momentos. Na fronteira, esperaram mais de 20 horas para passar, enquanto refugiados brancos não eram nem sequer abordados. As denúncias de segregação levaram o embaixador da Costa do Marfim, na Alemanha, Felipe Mangu, à fronteira da Polônia, para garantir a segurança e a passagem de cerca de 80 cidadãos marfinenses. Alguns deles chegaram a ser impedidos de embarcar ainda na Ucrânia. O embaixador Mangu criticou o racismo e disse que ninguém ficará para trás. A porta-voz do alto comissariado da ONU para Direitos Humanos, Liz Trussell, disse em Genebra que a situação está sendo monitorada e que nenhuma discriminação será tolerada.